Orgulhosa, deixa-te disso, criança, deixa-te de orgulho e sossega. Olha que o mundo é um oceano por onde o acaso navega. Deixa-te disso, anda, vê, que a sorte dá, nega e tira. Sangue azul, voz de fidalgos, neste século é mentira. Todos nós somos iguais, os grandes, os imortais, foram prebeus como eu sou. E ouve mais esta lição, grande foi Vitor Hugo, grande foi Napoleão. De que vale nobre família, linhagem pura de avós, se o sangue dos reis é o mesmo, o mesmo que corre em nós. O que é belo é sempre novo, é ver um filho do povo saber lutar e vencer, de braços dados com a glória para o panteão da história ir o porvir conquistar. Hoje ostentas na sala as tuas pompas de galas e os teus brasões de rainha. E amanhã talvez, quem sabe, todo esse orgulho se acabe e seja-te a sorte mesquinha. De nada vale o que tens, pois não me podes comprar, ainda que possuísseis todas as pérolas do mar. És fidalga? Eu sou poeta. Tens dinheiro, mas não completa de prendas no coração. Eu não troco uma estrofe minha por seus colares de rainha e nem por troféus de latão. Ainda há pouco pedi-te, pedi-te para valsar e me dissestes, és pobre, és prebeu, não me quiseste aceitar. No entretanto, ignoras que aquele a quem tanto adoras, que te conquista e seduz, embora sendo danata. É plena figura chata, é fósforo que não dá luz. Agora sim, já é tempo de dizer-te quem sou eu. Um moço de vinte anos que se orgulha em ser prebeu. Um batalhador que não cansa e que ainda tem esperanças de ser mais do que hoje é, lutando pelo direito para esmagar o preconceito da fidalguia sem fé. Por isso, quando me falas com este desdém e altivez, rio-me tanto de ti, chego a chorar muitas vezes. Chorar sim, porque calculo não haver nada mais nulo, mais degradante e sensal do que uma mulher presumida, tola, vaidosa, atrevida, soberba, inculta e banal.